O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Império do Cais foi quem iniciou a noite de apresentações das escolas de samba. Com grande estrutura carnavalesca, mostrou a todos a que veio, fazendo uma homenagem à cultura negra, com o tema O Grito de uma Raça. Com detalhes, a escola mostrou a vida dos negros escravizados ao Brasil. Já na comissão de frente, apresentando o movimento cultural maculelê. Sua primeira apresentação de alegorias foi o navio negreiro, mostrando a vida dos negros escravos. Em seguida, o primeiro casal de mestre sábio e porta-bandeira, com as cores dourado e vermelho, representando a labuta do homem. A bateria da escola, toda cadenciada. Para o presidente, a escola fez uma ótima apresentação. A minha expectativa foi boa, foi ótima, apesar de nós ter quebrado dois carros de apoio, que traziam o pessoal, que deu um pequeno atraso, mas a cultura compreendeu o momento. Foi ótima, foi ótima, o nosso engenheiro está bem feito, está na raiz do negro, está na raiz da nossa rata, está no nosso sangue. É isso que é importante, fizemos um belíssimo trabalho e vamos ver o que vai dar no final. A segunda escola a se apresentar foi a escola de samba Unidos da Ponte, uma das representantes do bairro São José, tentando com sua apresentação buscar mais um título. Com isso, ela veio para a avenida com o enredo África Imperiosa, dos tambores da noite, a realeza do samba, dança e da arte. A escola tenta mostrar o universo africano, um lugar de destaque na história, com cores fortes e vibrantes em suas fantasias, carros alegóricos com grande riqueza de detalhes. A bateria, do começo ao fim, seguiu na mesma cadência, que animava a todos e contagiando para o samba no pé. A escola Unidos da Ponte, esse ano, tenta sua sétima vitória. O carnavalista Ivaldo ficou satisfeito com o que a ponte levou para a avenida. A escola está preparadíssima, não dizendo que souberva, mas dizendo que trabalhou e vem para vencer. Não desmerecendo as outras, mas acredito no trabalho que foi feito durante esses meses, com muita garra e muita dedicação. E por último, finalizando a noite de apresentações, a escola Nova Parnaíba no samba. Veio falando de todos os carnavais, chamando a atenção do público pelo seu colorido. Na comissão de frente, uma bela apresentação da nega maluca. Também falou sobre as machinhas e o frevo. E o que não pôde faltar foi o boi, o símbolo da escola. A bateria afinada, com os componentes todos alinhados, um ritmo diferente, com uma cadência inovadora. A escola foi a campeã do ano passado e esse ano veio em busca de mais um título. Resolvemos montar a escola, finalizando a escola, 20 dias. Dentro de 20 dias, com a participação da comunidade, que gosta do carnaval. Graças a Deus a gente conseguiu trazer essa humilde escola para alegrar esse povo de Parnaíba. E a noite de apresentações das escolas de sambas da cidade de Parnaíba do ano de 2016, superou as expectativas dos organizadores. Olha, só de estrutura, nesse dia da escola de samba, nós temos uma arquibancada com capacidade para 8 mil pessoas. A gente estima, então, que além do número da arquibancada tenha mais 4 mil pessoas aqui na avenida, somando um total de 12 mil pessoas. Eu acho que o público parnaibano, turista, fulião, ele vem acreditando que as escolas são responsáveis por essa manutenção da cultura popular, acreditada e reconhecida também pela prefeitura municipal da cidade de Parnaíba. Obrigado. Obrigado.